Nós estamos numa guerra, na luta de classes, e essa guerra é um longo campeonato, cada dia é uma partida, você pode perder, empatar ou ganhar, igual ao futebol. Então, nós temos que sempre atuar com inteligência, com sabedoria e com o povo, que é a nossa única força, porque a burguesia, ela usa a sua força que está representada no Poder Judiciário, no Congresso, no Executivo e na Globo. Ela usa todo o tempo essas quatro armas contra nós. Nós só temos uma arma, que é o povo, que é a mobilização. E o objetivo principal deles agora, com parte dessas estratégias da guerra, de classes, é capturar o nosso líder e tirá-lo de cena. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula, do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana, do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e, por 80 dias, não há condições de habeas corpus. Então, nós corremos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias, ou seja, tirar da luta de classes. Então, nós preferimos recuar um passo, ele se apresentar com todas as garantias. Vamos montar um acampamento permanente lá em Curitiba, ao redor da Polícia Federal, onde eles estão garantindo um apartamento com condições de dignidade e que o presidente merece. Nós vamos ficar vigilantes lá durante toda a semana ao redor da PF e nós esperamos até o final da semana passada resgatá-lo de novo para o povo, recuperar as caravanas pelo país, seguindo esse debate de um novo projeto para o país, que culminará com a nossa vitória de assédio de outubro. Então, é essas jogadas que a nossa militância tem que entender, que aqui não basta arrotar grosso e dar soco em ponta de faca. Aqui é uma jogada de sabedoria, para saber onde tu pode avançar, onde tu tem que roubar, para chegar ao nosso objetivo principal, que é eleger Lula presidente da República. e mais do que a figura dele é que ele representa a unidade da classe trabalhadora e ao redor dele, então, reconstruir um projeto de país. Porque o que está em curso, não é apenas os golpistas, o que está em curso é que eles estão entregando o país ao capital financeiro e às empresas multinacionais. E o único líder que pode recuperar um projeto de nação de acordo com os interesses do nosso é o Lula, não porque é vontade dele, é porque ele sintetiza todas as forças populares da nossa nação. O senhor é um líder bastante importante, um movimento bastante criminalizado pela imprensa. Eu não gosto dessas expressões de líder, de mais importante. Não, mas é uma... Eu sou parte da luta. Mas é uma luta... Tá bom. É uma luta bastante importante, criminalizada pela imprensa. Como é que eu vou fazer esse combate? Isso faz parte da luta, a nossa militância não pode se assustar. Perseguição, prisão, me digam qual é o processo de mudança que houve em algum país do mundo sem que tenha havido repressão, prisão, mortes, assassinatos, tortura. Faz parte da luta. Infelizmente, esse é o preço, o pedágio que nós temos que pagar. Mas o principal é nós saber que o povo tem que se organizar, tem que lutar, para obter conquistas, vitórias e nós ter uma vida boa para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto